Pois, não, isso eram outras pessoas, havia umas que dizem que, mas é que o sol, aquelas pessoas tinham um dom, um dom, havia uma pessoa que estava aqui, que diz que ela, que pegava no cântaro, ia à fonte de noite, levantava-se da cama, ia à fonte de noite, com o cântaro à cabeça, entrava para cá cheio de água e deitava-se na cama e ela não deu nada de conta. E depois diz que a essa pessoa, quando força a fazer isso, fazendo sangue, tirava aquele fato. Diz que era um fato que tinha, não fazia mal a ninguém, mas que era aquele fato. Depois, isso contava-me, era uma mulher que ia morrer há muitos anos. Mas ia a dormir, e a dormir vinha, deitava-se na cama, depois ao meu cântaro no sítio, deitava-se na cama e, pronto, e não sabia que tinha ido, que tinha aquele fato, pronto. Fizessem já, ou numa mão, ou uma portatela, ou assim, diz que se não tirava aquele fato. Fiz. 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 Fiz.